Boa noite. Hoje é dia 23 de junho de 2020. É o dia do primeiro webinar do IPJO. Um procedimento novo para nós e que eu espero que seja bastante útil para todas as pacientes que estão conectadas conosco. E quero começar agradecendo vocês todos por estarem conectados conosco. Eu espero que terem um bom proveito dessas palestras que iremos fazer em cinco semanas seguidas, uma vez por semana. Serão vários palestrantes falando vários assuntos sobre a reprodução assistida, desde o começo, na pesquisa dos principais exames, até o final. Final, quando é a ovo doação ou outros procedimentos mais sofisticados. Eu espero que vocês apreciem bastante, porque esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo são as nossas pacientes e que consigam o bem maior, que é a sua gravidez e o bebê em casa. Quero falar para vocês que muitas das pessoas que estão conosco talvez não conheçam o que é o webinário. O webinário, se fala em português, o webinário de uma maneira mais universal, é uma maneira de palestrar por videoconferência. E nesse momento das palestras, todos que estão participando conosco, vocês que estão nos ouvindo, terão a oportunidade de mandar perguntas pelo chat. O chat que está no rodapé do seu vídeo e vocês poderão ter a oportunidade de mandar perguntas e nós vamos responder. Temos nesse momento várias pessoas conectadas e talvez não seja possível responder todas as perguntas. E no final, caso não haja essa possibilidade, vocês poderão enviar essas perguntas, dúvidas pelo e-mail que será saúde arroba ipjo e no fim da minha apresentação vou escrever que o e-mail é saúde arroba ipjo.com.br para que vocês enviem as suas dúvidas e nós com mais um prazer vamos responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Se eu não puder responder, outros profissionais responderão, mas eu terei o prazer de responder. As dúvidas referentes à enfermagem, tanto a enfermeira Carolina e como a enfermeira Evelyn poderão responder e assim por diante. Quero falar para vocês também que hoje, apesar de ser um início do webinar, muitos podem pensar nossa, mas é uma coisa muito inicial e eu estou numa fase mais avançada, já fiz vários procedimentos de fertilização em vidro, então não quero saber muitas coisas sobre esse início da pesquisa, mas na verdade tudo isso é muito importante, porque é o começo de tudo. Como explicar até mesmo as falhas dos tratamentos, quais são os exames principais, todos os exames que serão comentados aqui hoje, esse tem uma importância fundamental na fertilização em vidro e também nos resultados. Tanto é que nós normalmente aqui no IPJO, antes do início de qualquer tratamento de reprodução assistida, praticamente realizamos todos os exames que estão aqui na minha palestra de hoje. E a nossa, o nosso segmento com as pacientes, com o nosso acolhimento das pacientes é de ponta a ponta. A jornada da paciente é fundamental para que tenhamos um ótimo resultado no final deste, de um tratamento. Vou começar compartilhando com vocês aqui, alguns slides aqui, e eu já vou dizer para vocês algumas coisas que eu considero muito importantes. Hoje é o primeiro dia, dia 23 de junho, e será numa terça-feira. Todos os nossos webinários serão às 20 horas. Hoje, excepcionalmente, será numa terça-feira. Os demais, todos os demais serão às quartas-feiras, dia 1 de julho, 8 de julho, 15 de julho e 22 de julho. Sempre às 20 horas, falando os mais variados assuntos nesse período. Hoje, nós teremos aqui como moderadora a doutora Paula Bortolai, que está perto da gente. Temos também as enfermeiras Eveline e Caroline, que também estão conosco aqui, que vão entrar na hora certa e fazer talvez alguns comentários. E eu, que vou falar hoje especialmente sobre os conceitos básicos, a investigação e as orientações para que as pacientes... Eu falo casal, mas quando eu falo casal, na verdade, é uma coisa muito ampla. Hoje em dia, sabemos que é muito comum uma produção independente, então, as minhas palavras serão também para aquela mulher que vai fazer uma produção independente. Isso é muito importante. No dia 1 de julho, serão três palestras. Serão do acompanhamento psicológico durante o tratamento com a doutora Eliane, que é uma psicóloga excelente, que trabalhou comigo muito tempo e ainda trabalha à distância. Hoje em dia, ela está vivendo na Califórnia e vai falar conosco nesse dia diretamente da Califórnia. E o doutor Carlos Ramos, de Souza Dias Filho, que é um psicólogo que atende diretamente aqui pessoalmente. A doutora Eliane faz, inclusive, consultas online com muita propriedade. Falaremos também sobre os aspectos nutricionais que podem melhorar a fertilidade. Com a nutricionista Débora Valadão, que é uma indicação nossa especial. Ela fala também da sua cidade, que é longe daqui, mas será presente com a tecnologia que é possível. E a acupuntura, que será dada pelo doutor Renan Ferreira Jorge, que ele vai falar também com muita propriedade sobre como a acupuntura pode ajudar na fertilidade das pessoas. No dia 8, teremos a moderadora Thaís Cambiaghi, que é minha filha, que é médica doutora, junto com a doutora Camila, que não está presente nesse webinário, mas estará presente nos próximos. E vai ser dois temas. Como melhorar a chance de fertilização in vitro, que será uma palestra dada por mim. E o tratamento de reprodução assistida nas más respondedoras, que será pelo doutor Rogério. No dia 15, será o fator masculino. O doutor Dalmo, que é andrologista do IPJO, vai falar tudo sobre a fertilidade do homem. E vai falar também sobre ovo-doação e ovo-recepção. A doutora Paula vai falar sobre esse assunto. Então, esses serão os assuntos importantes. E uma pergunta é por que estamos fazendo esse webinário? Por quê? Qual o motivo? A coincidência de fazer em junho não é uma coincidência propriamente. É porque o mês de junho é o mês tido como o mês da conscientização da infertilidade. E para vocês terem uma ideia qual a importância da infertilidade na humanidade, eu ponho esses dados que foram tirados do IBGE. Hoje em dia, o Brasil tem 207 milhões, aproximadamente, de pessoas. E vocês podem observar já aqui que 51%, aí é um dado que vocês vão achar muito interessante, as mulheres, que em todas as cidades do Brasil, e mesmo no mundo, existe um número discretamente maior de mulheres do que dos homens. Isso é uma realidade que se repete em todo o mundo. Então, desses 51%, 105 milhões, nós fizemos uma avaliação de mulheres em fase reprodutiva, que nós consideramos entre os 20 e 44 anos. Pelo IBGE também dessas mulheres, metade delas são casadas. E aí chegamos que dessa metade, sabemos, é um dado mundial, que normalmente 15% dos casais podem ter dificuldade em engravidar. O que significa que no Brasil nós temos 3 milhões e 97 mil mulheres ou casais que têm dificuldade em engravidar. Ainda prosseguindo, no mundo, um número gigantesco de 7,7 bilhões, vamos observar que nós, bilhões, nós temos aqui 128 milhões de casais que devem ter dificuldade em engravidar. Então, vocês podem ter uma noção da importância. E mesmo aqui em São Paulo, que é a nossa cidade em que nós estamos agora, temos pelo menos 177 mil casais que necessitam de ajuda para a medicina reprodutiva. Vejam bem aqui que São Paulo, quando eu falo, é a São Paulo central, sem contar as cidades que estão ao nosso redor, que chegam a um número próximo a 20 milhões e podemos chegar a um número bem maior do que esse. Nós nos preocupamos demais com a saúde reprodutiva dos casais e das mulheres. E hoje, no dia de hoje, estou falando exatamente sobre a saúde reprodutiva da mulher. E vou deixar com o doutor Dalmo, no dia 7, falar sobre a saúde reprodutiva do homem. E isso é tanto verdade que nós escrevemos 3 livros dedicados ao ginecologista. São 3 livros que formam a trilogia do IPJ. Esses livros têm o objetivo de orientar os ginecologistas, como vocês observam aqui, a guia prática para o ginecologista, para o ginecologista, tudo para o ginecologista, para que eles tenham noções mais claras de como atuar na medicina reprodutiva. E dessa maneira, mesmo em cidades mais distantes, onde tem menos pacientes, o ginecologista poderá dar início à pesquisa dos tratamentos de infratilidade. Da pesquisa, aliás, a pesquisa dos exames da infratilidade. E muitos dos tratamentos mais simples, como o curto programado, que é o mais simples, e a inseminação, poderão ser realizados pelo ginecologista. Dessa maneira, estaríamos ampliando a cobertura do tratamento médico dos casais e das mulheres que não conseguem ir lá. Hoje em dia, a gente faz de uma maneira muito genérica. Então, vou repetir mais uma vez. Quando eu falo casais, há uma maneira simplificada de falar, mas, na verdade, eu estendo esse meu comentário para aquelas mulheres que fazem produção independente, para os casais de homoafetivos femininos que querem ter seus filhos, para os casais homoafetivos masculinos. Tudo isso que eu falar aqui serve para todos, de modo geral, a base de tudo. Mas, às vezes, eu falo de uma maneira muito genérica os casais, mas entendam, por favor, quando eu falar casal, eu estou falando da mulher que faz parte desse projeto de ter filho. O nosso objetivo aqui é aumentar a chance de gravidez daquelas mulheres. Eu estou falando hoje da mulher, mas o homem, em qualquer situação, também faz parte desse webinário que está em cinco partes. Então, entenda isso sempre como direcionado a todas as pessoas que desejam ter filhos. E aqui eu ponho mais uma coisa muito típica do nosso. Para facilitar, nós fizemos e-books em capítulos. Então, todas as pessoas que estão conosco, e de outras pessoas que vocês souberem, que querem saber mais sobre a fertilidade, fizemos, eu nem acabei de contar todos, e tantos que estão. Hoje, o que eu descobri, são praticamente 18 e-books. E endometriose, adenomiose, obordoação, obesidade, alimentação. Falam sobre religião, que é uma coisa que muitas vezes são detalhes que impactam o tratamento, alguém que tem preocupação com a religião. Eu fiz questão de detalhar cada religião, o que pode, o que é proibido, o que não é permitido. Falamos sobre biópsia, sobre como aumentar o sucesso, abortos irrerrepetidos. Mulheres maduras que, muitas vezes, têm poucos óvulos, não conseguem engravidar, mas nós temos sempre alguma solução para poder aumentar a chance. Mulheres com baixa resposta, casais homoafetivos, é um e-book bastante interessante que fala sobre isso. malformações uterinas e assim por diante. E algo que, para nós, é a nossa alegria todo ano, e esse ano não vamos deixar de fazer, é o nosso curso de reprodução humana para o ginecologista. Esse ano será o 18º curso. São 18 anos seguidos que nós nos dedicamos ao ginecologista geral e também a outros médicos que queiram saber mais sobre a reprodução, assistindo a reprodução humana. E falamos de assuntos também, desde o mais importante dos principais exames, até menos mais complexos, sofisticados, genéticos, tudo que puder ajudar aquele médico a orientar as suas pacientes. E hoje, eu digo para vocês que, desse ano, infelizmente, eu não consigo ter um lado otimista e acreditar que, em novembro, poderíamos ter cursos presenciais. Por mais otimista que você seja, e o nosso curso é frequentado por médicos do Brasil inteiro, eu acho pouco provável que as pessoas estejam preparadas para ficarem, então, aglomeradas. Então, esse curso já anunciou agora que será, novamente, vai acontecer, mas, dessa vez, também será de uma maneira via webinar, via internet, que vai ser muito bacana e vai ser exatamente como tem sido todos os anos. E aqui eu já ponho para vocês aqui uma visão do IPGO, para quem não conhece, e aqui eu ponho que o nosso objetivo sempre é dividir e compartilhar os sonhos com você, para que a gente possa ter a capacidade de modificar as alegrias, a alegria de vocês, pacientes, e a alegria nossa também, porque nada é tão agradável como você ver que nós conseguimos ajudar aquele casal, ou ajudar aquela mulher, ajudar o casal homoafetivo, produção independente, todas as pessoas que querem engravidar, é a nossa alegria grande. E ponho já aqui o e-mail, que é o saúde IPGO, que é um e-mail que as pessoas podem mandar, enviar para nós as perguntas para que possamos responder. E aqui eu vou começar a falar sobre o meu assunto de hoje. Tudo isso foi agora a introdução. E eu vou começar assim, como que começa uma consulta de alguém que quer engravidar e não conseguiu? Então começa, doutora, não consigo engravidar. É essa pergunta, ou essa queixa, que a mulher ou casal faz para o seu ginecologista. E aí vem o que fazer. E aí eu já ponho dividindo, por que que um casal, sempre vou repetir várias vezes, quando eu falo casal, eu estou me estendendo a todas as pessoas que desejam engravidar. E desses casais, normalmente metade, estatisticamente, é uma causa feminina, outra metade é causa masculina, uma parte é dos dois, e tem sempre aqueles porcentos que são 15% dessas pessoas que não conseguimos, até o momento, descobrir qual é a causa. E quando falamos de infertilidade sem causa aparente, significa que até esse presente momento nós não sabemos qual é a causa. O que não significa que num futuro próximo, com novas descobertas, nós estamos sempre melhorando, sempre indo atrás do conhecimento, nós não consigamos orientar melhor os casais. Aí vem aquela pergunta que hoje em dia se fala muito, qual é a diferença entre infertilidade e serenidade. Na verdade, esse conceito de diferenciar infertilidade e serenidade, um dia a pouco se usa, se comenta, mas não tem uma grande vantagem. Toda pessoa que não consegue engravidar, a gente chama de inferto. Mas se vocês quiserem saber exatamente o significado de cada uma, é infertilidade é quem consegue engravidar, mas não consegue levar gravidez até o termo. E esterilidade é quem não consegue de forma nenhuma engravidar. Eu considero um termo meio pesado, eu vou ser estéreo. Não, não é estéreo, eu podia dizer que até o momento você não conseguiu engravidar, mas você deixará de ser estéreo porque vamos usar todo o nosso know-how, nosso conhecimento, a tecnologia em benefício do seu, da mulher, do homem, do casal, para que consigam o seu bebê. E aqui eu ponho também a minha distribuição, e isso é importante, das causas de infertilidade. São fatores tubários, fatores ovulatórios, o NERC não envolvido direito, estou falando só da mulher hoje. Fator uterino, onde a gente tem antromioma, SINEC, malformações, endometriose. Tudo isso junto vai dar uma ideia do panorama das causas de infertilidade que estão no casal. E quais são as palavras de ordem? Se vocês estão ouvindo bastante, a gente não cansa de repetir. Toda pesquisa de exames, todo tratamento envolve personalização, individualização. Se fala muito nisso, mas na verdade eu não conheço nenhuma vez, nenhum momento na minha vida e eu que sou há um bom tempo formado de ter feito algum tratamento que não fosse personalizado e individualizado. Mas na verdade hoje em dia, de tanto que se fala, eu digo para vocês, os exames são pedidos de acordo com a necessidade do paciente. Eu vou abranger da melhor forma possível o que deve ser individualizado para aquela paciente ou para aquele casal. E o que se fala muito hoje em dia é sobre a inteligência artificial. Cada vez mais, vocês vão me falar em inteligência artificial e isso cada vez mais. Hoje em dia nós falamos no embrioscope, naquela quadra que você vai ver os embriões se devolvendo dentro da incubadora, no time-lapse. É uma coisa que vai ser cada vez, é uma incubadora que cada vez vai ser mais utilizada e já demonstrando alguns benefícios. Tudo isso é o que nós procuramos fazer. Então, inteligência artificial já era muito tempo, já é previsto por isso aqui, vocês veem quem é que fala essa frase aqui e fala que todos os aspectos da vida serão movidos pela inteligência artificial. Isso não tem mais retorno. Inteligência artificial é o que veio praticar e cada vez mais vamos utilizar a inteligência artificial. Essa é a nossa realidade. Mas vamos começar a ter uma coisa muito habitual. Todo mundo está cansado de ouvir os hábitos. Hábitos de vida não é para ir engravidar, é para tudo. Todo mundo sabe que para quem quer uma longevidade, ter uma vida saudável, tudo isso é bastante importante. Evitar o cigarro, evitar droga, bebida alcoólica, exercícios físicos exageram, tudo isso, poucos e muitos, a obesidade tem a ver com a qualidade de vida. Põe aqui exercício físico, de uma maneira bem geral que eu vou passar mais rapidinho. Tudo que é excesso faz mal. Exercício físico em excesso não é bom, ser sedentário ou é ruim, ser moderado em tudo. Muitas vezes eu falo o que é pecado e o que é ruim. Tudo que é exagero é uma coisa que eu considero desnecessária e errada. E aqui eu ponho para vocês até a obesidade. Nós temos também um e-book dedicado à obesidade, que as pessoas obesas podem realmente ter alguma dificuldade maior, mas esse e-book mostra que de uma maneira bastante objetiva nós podemos contornar a dificuldade de engravidar pela obesidade. Não quer dizer que isso é um incentivo que as pessoas fiquem obesas, porque a obesidade não é só um problema para a fertilidade, mas acarreta em outros problemas. Embora hoje em dia se fale muito, goste de você mesmo, seja o que você é, mas não há dúvida nenhuma que a obesidade traz malefícios para a saúde incontestáveis. A hipertensão arterial, a favoreça de diabetes, colesterol, algo que isso vai prejudicar a sua longevidade. E aqui vocês veem, quando a gente compara alguns resultados, que as pessoas obesas têm uma chance menor de ser bem-sucedidas nos tratamentos de reprodução assistida. Então, nós aceitamos, contornamos a situação, podemos ajudar bastante, não criamos uma polêmica muito grande em cima disso, mas eu não vou deixar de incentivar que as pessoas mantenham o seu peso. E aí, eu ponho uma observação que é uma realidade que muitas vezes o médico, ao fazer o seu primeiro cumprimento nos velhos tempos que nós estendíamos a mão para a paciente, hoje em dia, eu diria para vocês que isso aqui seria algo proibido, seria um desimastro, você vê como, de repente, esse desenho se tornou ultrapassado, que nós podemos fazer alguns diagnósticos no primeiro contato, uma obesidade, já teve um sermão com dificuldade. Pessoas que têm aqui espinhas no rosto, já podemos avaliar que ela tem um problema de ovulatório, provavelmente. Ela deve ter um ovário policístico, uma coisa muito simples que eu comento. A idade da paciente, que é um fator extremamente importante na craternidade. O cigarro, tem pessoas que entram na sala, no consultório, e nós já vamos observar que ela está eliminando fumaça, é aquele cheiro de cigarro que está contaminando o ambiente. Como é que nós fazemos a avaliação mínima do casal? É claro que qualquer casal que deseja engravidar, ele vai ter que fazer uma avaliação clínica de um modo geral. ele vai ter que... Deixa eu mostrar uma coisinha aqui, vou botar aqui, eu vou fazer uma coisa bonitinha para vocês. É aqui, qualquer casal tem que fazer uma avaliação. Evidência, uma mulher mais velha tem que ter a mamografia para manipular, rever os hábitos, tudo isso é uma triagem para qualquer tipo de tratamento. Não importa se vai fazer fertilização, ou doação, ou doação, e isso deve ser avaliado. Depois dessa avaliação, nós passamos para esses seis itens que devem ser avaliados. E, mais uma vez, repetindo, tudo o que se fala aqui tem todo o interesse também em qualquer tratamento, seja ele o mais complexo que seja. Aqui, só para vocês terem uma ideia, que é um fato curioso, para muitas pessoas não têm ideia qual a proporção do tamanho entre um óvulo e um espermatozoide. Vocês veem como o espermatozoide é uma coisa pequenininha, que era o tamanho do óvulo. É essa a proporção que existe. Botei essa imagem aqui, mais com curiosidade. E para que vocês saibam também aqui que para que haja uma gravidez natural, é necessário que saia do óvulo, saia do ovário, haja a fertilização que ocorre na tuba e esse embrião vai se dividindo e vai chegando até o endométrio na cavidade. E aí vem o conceito quando falamos por que o blastocisto tende a ser melhor? Por que o blastocisto tende a proporcionar melhores resultados? Porque coincide com o momento que eu vou colocar os embriões dentro do útero. Então, numa fertilização in vitro, é nesse lugar que nós colocamos o embrião. Portanto, o blastocisto oferece uma chance maior. Mas não quer dizer também para quem for transferir em D3, que é aqui no estágio de oito células, que esse embrião não vai ter condições. Nós mesmos temos vários casos que nós optamos aqui por transferência em D3, o resultado foi excelente e entre os casos que eu lembro é de uma japonesa uma baixa respondedora que teve um único óvulo, um único embrião D3 de má qualidade é o que lá tinha no momento, nós optamos por transferir e não só implantou como se dividiu em dois e ela teve uma gestação gemelar. Mas saibam que por uma gravezade natural é fundamental que você tenha o óvulo, os espermatozoides e essa trajetória totalmente desimpedida. Aqui nós temos a relação inicial, avaliar a anatomia e mais uma vez para que você tenha uma fertilização in vitro excelente é fundamental que a anatomia do organismo esteja plena, excelente, é uma cavidade uterina excelente, não tenha miomas, não tenha nada disso. Então esse é um resumo. E aqui eu ponho para vocês que nós começamos para aquelas pacientes que vão fazer um tratamento, lembrar, quem passou por isso lembra, da esterossalpingografia. A esterossalpingografia, quem passou sabe que é um exame que é desconfortável, mas essa imagem que tem é um contraste que entra pelo útero e vai delinear toda a trajetória dos espermatozoides. E eu falo para vocês que quando estão em São Paulo que esse exame, o laboratório radiológico vai ser escolhido, deve ser um laboratório muito bem escolhido, porque se não for o sacrifício da dor é muito grande, além do mais também o exame às vezes não é eficaz. Porque a gente só não vê numa esterossalpingografia se passou o contrato, se tem permeabilidade ou não. A gente avalia o trajeto da tuba, avalia a motilidade da tuba, avalia a posição da tuba, tudo isso é muito importante que seja visto. Por isso, é fundamental que se escolha um exame em um ótimo lugar. E aqui, por exemplo, é uma simples imagem de um útero bicorno que é uma das características que se pode avaliar na esterossalpingografia, entre outras malformações, que é o útero unicórnio, o útero de delfo, o útero septado, e o útero septado sempre é o útero que oferece mais cuidados, porque é um útero que você pode ter uma pequena intervenção, tirar esse septo aqui, e você pode fazer alguma coisa para tirar esse septo aqui que eu estou mostrando para vocês aqui. está vendo? Esse septo é uma coisa que a gente acha que é importante. Então, isso é algo que realmente para nós é bastante importante que tem aqui, está certo? Deixa eu passar para o pessoal, clirar o outro, está bom. Bom, aqui, a gente observa também pela anatomia os miomas. Então, aqui eu ponho miomas subserosos que estão acreditando no externo do útero, na região externa, não tem nenhuma importância para a fertilidade propriamente, só se ele for muito grande que dá dor ou mal estado. Mas, quando tivermos estrutura do interior do útero com esse mioma ou pólipo, esse que deforma a cavidade endometrial, esses, sim, devem ser cuidados com muita atenção, porque eles podem prejudicar a fertilidade ou mesmo a fertilização in vitro. Então, esse tipo de mioma ou pólipo, esse, sim, deve ser retirado. Esse não precisa ser retirado. Esse não precisa ser retirado. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. E esse aqui é necessário ponderar. Nós operamos com muita frequência miomas subserosos, mas esse mioma em especial é um mioma que pode trazer alguma preocupação nossa aqui entre esse mioma que tem aqui assim. Estão vendo aqui assim, está vendo? Então, isso é uma coisa que é importante. Vamos para o outro aqui. Aí, partimos para a parte hormonal. É fundamental. Primeira consulta de fertilização in vitro, é curto programado, é inseminação, uma avaliação hormonal é fundamental. Todos esses hormônios. Mas, qual é o hormônio que chama mais atenção para nós aqui? Qual é o hormônio que mais preocupa a gente? é esse daqui, hormônio antimileriano. Hormônio antimileriano é o que diz essa questão. Todo mundo sabe que passou por isso e isso é fundamental. Quando chega uma primeira consulta, o que eu olho? A primeira coisa que eu olho nessa paciente, na queixa dela, eu olho, em primeiro lugar, a idade, que eu vou mostrar para vocês, que tem muita relação com o hormônio antimileriano, e a segunda coisa, eu vou observar se ela já fez o hormônio antimileriano. mas se ela não tiver o antimileriano, eu vou diretamente aqui no FSH para ver, porque ele já vai me dar uma ideia do prognóstico. Então, eu sou numa primeira etapa, a idade dela, o FSH, que é um jogo muito simples que qualquer laboratório faz, e o hormônio antimileriano, que é esse hormônio que aparece como fundamental para que a gente possa, deixa eu botar aqui mais uma coisa, clear, clear, para a gente, um pouquinho só, um minutinho só, que às vezes dá um, aliás, eu vou antecipar a vocês que eventualmente podem ter aqui algumas falhas, porque é um procedimento, uma plataforma nova que nós estamos habituados, então se houver falhas, vocês podem colocar inclusive no chat, não gostei disso, não gostei daquilo, mas adoramos críticas, o nosso objetivo sempre é melhorar, fazer cada vez mais o melhor que nós podemos pelas pacientes e as críticas são muito bem-vindas, então não se acanhem se não quiser colocar o nome muito bem, se colocar o nome, eu vou dar um agradecimento especial pela crítica que vocês podem dar para a gente aqui. Aqui eu ponho também que numa avaliação inicial conheceu o ovário da paciente, aqui a gente já pode avaliar, olha, quem sabe, as pacientes já sabem isso, viu? Olha que ovário bonitinho, cheio de folículos antrais, olha que ovário com uma baixa reserva ovariana, nem um foliculozinho, foliculozinho, para quem não souber, o foliculo é a casinha do espermatozoide, é onde fica o espermatozoide, desculpe, é onde fica o óvulo, é a casinha do óvulo, então, quando a paciente pergunta quantos folículos eu tenho, aí você pode ter uma ideia qual é o prognóstico dos ovos que eu devo conseguir dela, qual vai ser o tamanho da resposta dela junto com o hormônio antimileriano. E quando eu falo da idade da paciente, eu foco nesse gráfico aqui, esse gráfico é importante para que as pessoas entendam a importância da idade. Então, você pode observar aqui o seguinte, com a passagem da idade, olha o que acontece com a chance de gravidez, como começa aos 30 anos, aos 65%, hoje em dia, aqui no IPJ, nós temos uma chance que supera os 65%, muitas vezes supera os 70%, mas vai caindo, 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 e esse é o motivo pelo qual nós sempre estamos angustiados com a idade da paciente com seu hormônio antimileriano também. E aqui, nessa ficha azul clara, você vai observar qual é a chance de ter embriões óvulos alterados, qual é a chance de conseguir um embrião saudável e qual é a chance de ter óvulos alterados. Então, você vê que com o passar da idade, a chance de aneuploidia, que significa alterações cromossônicas do óvulo, aumenta com o tempo. E aqui, vocês veem que com a idade também, a chance do aporto aumente. Então, não é à toa que nós sempre repetimos várias vezes, olha a idade, congele seus óvulos, olha a idade, congele seus óvulos, caso você não esteja num momento ideal da sua vida para conseguir, para ter a sua gravidez. Então, tudo isso deve ser muito bem avaliado. E o hormônio antimileriano tem essa característica, ele pode ser dosado no sangue em qualquer fase do ciclo menstrual. Não é necessário com o FSH se do terceiro ao quinto dia, pode ser em qualquer dia. E olhem só o que acontece com o hormônio antimileriano depois dos 30 anos e praticamente despenca, de outras palavras, o número de óvulos que a mulher tem disponível para engravidar vai diminuindo cada vez mais. E aqui eu ponho mais uma vez esse slide aqui, mostrando que muitas vezes nós somos obrigados a usar os óvulos de doadoras. E aqui eu ponho para vocês também uma chance de ter um embrião. Olha como vocês veem aqui, com o passar da idade, cada vez mais nós temos uma chance maior de ter embriões alterados. Então, mais uma vez a gente repete isso. E aqui eu ponho esse slide que eu gosto sempre de lembrar para aquelas mulheres que se desesperam, falam, eu não tenho mais chance, eu não tenho mais chance. Esse caso aqui eu conto a história, já contei algumas vezes, essa paciente muito simpática com o seu marido, ela na época com 46 anos me procurou e queria congelar os seus óvulos. Depois de uma longa explicação que não tinha resultado, que era praticamente impossível, não valia a pena, era como uma pessoa muito bem estabelecida na vida, me convenceu que ela tinha o direito de congelar os óvulos. E eu, pela sua maneira racional de lidar com a situação, eu pensei, se você quer, ela entendeu perfeitamente as limitações do procedimento, eu falei, tá bom, vamos em frente que conseguimos congelar quatro óvulos dela aos 46 anos. Era o direito dela e ela explicou, achou um consentimento, sabendo que os resultados eram pífios, e era o direito dela aceitar isso. E ela congelou e aos 50 anos, já na menopausa, já estava aposentada, resolveu que queria descongelar e fertilizar os óvulos com o seu marido, que é um senhor que está extremamente bem vivido, que nessa época ele tinha 80 anos. 80 anos e tinha, inclusive, vasectomia na hora. E alguém podia falar, mas ali aquelas reflexões, nossa, 80 anos, não vai ser pai, não vai durar muito, vai morrer. Isso é uma maneira meio filosófica de encarar os fatos, Por exemplo, eu imagino que muitas mulheres ou casais jovens têm filhos, se separam, alguém morre, mas aí eu deixo muitas vezes a decisão final nas mãos de Deus. E aí, quem poderia imaginar que esses embriões descongelados, esses óvulos, ela engravidaria de um bebê lindo, maravilhoso, que já me veio visitar o ano passado aqui e está uma gracinha. Muitos perguntariam, ah, mas ela fez estudos genéticos, é óbvio. Não, nem passava pela cabeça dela. E fez ainda, o colega que fez o pré-natal dela, ela fez a transducência no cal e outros exames, porque insistiu muito e ela tinha a certeza que ia dar certo e foi maravilhoso. Eu conto isso para vocês, porque nós temos outros casos, no passado teve mais uma que engravidou aos 47 anos, dessa vez com biópsia, então a gravidez não é impossível após os 40, 44, 45 anos. É bem mais difícil cai naquela estatística beirando o zero, mas não é aquilo que você, o que a gente recomenda e ninguém recomenda. Aqui eu ponho ainda mais falando um pouco mais sobre diagnóstico precoce, sobre ovários policísticos, que tem essa imagem, e o médico, numa primeira consulta, já pode avaliar isso. Aqui eu ponho a imagem e eu roubei, roubei com permissão, lógico, de um grupo de enfermagem que simbolizou o ovário policístico, que são pessoas obesas, que têm uma dieta inadequada, são pessoas que têm pelos em excesso, tem pessoas que têm dificuldades em perder peso, que têm menstruações irregulares, então achei extremamente divertido e bem-humorada essa figura que simboliza o ovário policístico e é um diagnóstico fácil de ser feito numa primeira consulta. E aí passamos para a endometriose. A endometriose é um fator que também tem importância na fase inicial, na inseminação, na fertilização in vitro. E como é que se faz o diagnóstico? Histórico da paciente. Muitas pacientes, às vezes, me perguntam tem como estourar, eu tenho cólico, eu pergunto é forte? É. A barriga é inchada? Fica inchada? Fica. Tem dor nas costas? Tem. Dora em relação sexual? Tem. Você tem a endometriose profunda? Nossa, você já fez esse diagnóstico em três minutos? Não é que a gente é mais esperto, é que eu tenho a ideia focada nisso. E muitas vezes o diagnóstico de endometriose é possível ser feito na primeira consulta. vocês podem ver que com o exame ginecológico muitas vezes o ginecologista já pode identificar nódulos no fundo de saco nessa parte posterior ao útero e já avaliar que pode ter uma endometriose profunda. E aí vem as recomendações. Eu mostro para vocês a endometriose que tem esse formato muitas vezes de um líquido achocolatado que sai aqui e tem também aderências que podem estar beirando o intestino essa anatomia e tem vários motivos para a endometriose perturbar a fertilidade e influencia os hormônios altera as processal endinas que dão contrações no útero interferem no transporte do ovo porque pode ter aderências as trompas ficam inflamadas porque a endometriose nada mais é do que uma doença inflamatória e pode ser sim diagnosticada logo numa primeira consulta se houver uma atenção maior do ginecologista no caso a sua queixa muitos reclamam que passaram várias vezes com o ginecologista há vários anos mudaram de médico e ninguém foi atrás do diagnóstico da endometriose e a adenomiose a adenomiose pouco se fala mas a adenomiose a adenomiose ela é uma doença é a que eu escrevo nesse vídeo que está também no meu site que vocês vão ver o que é a adenomiose a adenomiose é a infiltração do endometro aí se divide endometriose é quando o endometro sai ele vai para dentro do abdômen e se implanta em outros órgãos como ovário trompa peritona e intestino então a endometriose é a migração do endometro que normalmente ocupa o interior do útero e migra para o interior da cavidade pélvica e o que é a adenomiose é quando o endometro ele infiltra a parede uterina ele infiltra olha vou observando aqui ele infiltrando e a gente vai graduar essa adenomiose a adenomiose mínima quando ela compromete menos do que 50% do útero e a adenomiose maior é quando ela compromete mais do que 50% então esse vídeo mostra o que é a adenomiose que é essa infiltração até eu conto uma história interessante aqui que uma época eu tinha uma infiltração na minha parede e eu falava que a adenomiose corresponde à infiltração na minha parede era como ela poderia entender o que eu queria falar para ela e aqui eu entro no aspecto da parte trombofilia é um assunto extremamente falado controverso uns estão antigoagulantes outros não estão antigoagulantes isso é um caso que tem sido muito individualizado mas não vou deixar dizer para vocês que no nosso entender se chegar alguém com uma dificuldade de engravidar pelo menos três dessas trombofilias eu peço uma primeira consulta porque se tiver características de ser homozygoto se tiver um com o sistema alterado e outras ou outras poderá ser uma causa de infertilidade e até de abortamento e vejam só é muito angustiante a parte de abortamento se você tiver a oportunidade de pedir exames e de identificar precocemente uma possível caso de aborto eu acho que é fundamental que se faça e não custa nada lógico que muitos desses exames não tem cobertura pelo convênio mas dessas aqui algumas devem ser avaliadas as mais importantes eu gosto muito da beta-glicoproteína gosto do fator 5 de lei o MTHFR que as pessoas questionam muito mais na verdade a gente tem resultados excelentes quando nós diagnosticamos precocemente e evitamos um aborto pesquisa imunológica pelo amor de Deus teste pós-curso não se faz mais não se faz mais vou repetir mais uma vez esse propósito não se faz mais cross-match nada é proibido fazer as vacinas com o sangue do marido isso está fora completamente agora existem vários tratamentos que podem ajudar nós particularmente temos um sucesso muito grande quando se observa abortamento de repetição sem uma causa já pesquisamos anteriormente as causas se nós não achamos a causa vamos para o fator imunológico o problema do fator imunológico é você ter exames que podem diagnosticar de maneira objetiva muitas vezes nós fazemos um tratamento imunológico por exclusão então essa medicação que eu uso aqui o Prográfico o Tracrolimus é uma medicação que a gente usa com alguma frequência com sucesso mas não é pra usar não estou só comentando com vocês isso depende do profissional da experiência que vai ter em escolher um desse tratamento agora a vitamina D o Quir que eu usei muito parado mas é uma coisa muito específica só em situações mais maiores e aqui eu ponho um exame que é fundamental que é também o outro pedicariote eu ponho essa história de uma notícia no jornal que saiu que uma paciente lá uma paciente na Paraíba ela era uma pessoa humilde mas uma pessoa saudável teve três filhos com síndrome de Down e ela tinha uma anomalia que era essa tinha a translocação do cromossomo 14 com 21 que aumenta em 33% a chance de ter um bebê com síndrome de Down agora vocês imaginem se essa paciente tivesse feito uma consulta com uma técnica de reprodução assistida e não se perde o cariótico e se descobre depois que nasceu a criança com síndrome de Down que poderia ter sido evitado essa doença anteriormente porque se faria uma fertilização em vício se faria a biópsia embrionária poderia se identificar essa criança com problema e se evitaria que essa mãe tivesse um bebê com síndrome de Down e veja só o destino é uma pessoa humilde saudável não tinha recursos só depois que ela teve um patrocínio e foi feito um cariótico e se observou que ela tinha a translocação do cromossomo 14 com 21 que eleva para 33% a chance de ter um bebê com síndrome de Down então eu só quis passar aqui concluindo que eu sei que até eu não sei porque eu me entusiasmo e vou falando que eu acho que é fundamental a pesquisa detalhada para cada paciente que chegou ao consultório é fundamental e eu espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa desses ensinamentos eu tenho algumas perguntas que eu já soube que chegaram aqui e eu vou passar agora a palavra para a doutora Paula que está fazendo toda essa avaliação eu vou eu vou sair aqui da tela e vou deixar para aqui então nesse momento eu volto ao ar para falar com vocês e obrigado para todas as pessoas que estão conectadas comigo aqui com toda a equipe e que já colocam à disposição se hoje não for possível responder todas as perguntas colocam-me à disposição para todos sempre a responder às dúvidas que vocês tiverem porque esse é o nosso trabalho esse é o nosso objetivo esclarecer e vocês observaram no começo que a gente escreve livros faz congressos sempre com o objetivo único de fazer o melhor que podemos pelas nossas pacientes que as consigam o seu objetivo é ter seus filhos independente se é casal se é um afetivo se é produção independente o que importante é a felicidade de ter a bênção da maternidade ou da paternidade também Paula Olá doutora Arnaldo obrigada pela aula foi ótima antes de fazer a pergunta que eu recebi de passar algumas perguntas que a gente recebeu aqui eu queria fazer duas perguntas minhas que eu acho que são bem frequentes e é o que a maioria dos casais tem bastante dúvida a primeira é assim a gente sabe que infertilidade a gente considera um casal infértil depois de um ano de tentativa sem sucesso em casa o que eu queria que o senhor falasse é se você espera um ano para começar a investigação num casal se isso depende então quando que esse casal deve procurar o especialista realmente só depois de um ano tentando em casa ou em algumas situações específicas o senhor orienta ou já começa essa investigação antes disso tá e a segunda pergunta era assim o casal chega no seu consultório de cara o senhor já solicita todos esses exames que o senhor comentou então trombofilia fator imunológico genético ou depende de cada caso o senhor primeiro pede só os exames iniciais ou se o senhor tem uma tendência de sempre pedir pelo menos os mais frequentes e os mais comuns já numa primeira consulta olha Paula como você sabe muito nós acabamos sendo aqui uma clínica de referência e normalmente as pessoas que nos procuram estão numa fase tão inicial então normalmente ela já passou pelo seu ginecologista e já tem algum tempo de espera para a sua gravidez agora lógico que teoricamente tem um tempo que podemos esperar um ano mas tudo isso vai variar de acordo com a idade da paciente então se eu pudesse dar alguma sugestão para algum ginecologista que possa estar nos ouvindo é que quando uma paciente chegar no seu consultório que não está conseguindo engravidar valorize essa queixa e faça aquilo que eu comentei no começo peça para começar uma avaliação da sua reserva ovariana e é claro que quando uma mulher ou um casal se propõe engravidar dificilmente quando ela procura o médico ela não quer esperar um ano porque ela tem alguma noção que no começo de três ou quatro meses é normal dificilmente ela procura ajuda com menos de seis meses então assim se uma paciente for uma jovem me procurar porque não consegue engravidar eu vou fazer uma investigação que começa de um modo geral pelo espermograma do seu marido porque muitas vezes o espermograma pode mostrar uma alteração que a gravidez natural espontânea não é possível então já começa por uma coisa muito simples que é o espermograma e depois de acordo com o exame ginecológico que eu faço eu posso fazer suspeitas eu posso achar que ela tem uma endometriose eu posso achar que ela tem um barulicístico então eu faço um início de uma pesquisa mas esperar um ano para tomar uma iniciativa mesmo se tiver trinta e poucos anos eu acho que é importante que o seu ginecologista e esse é o objetivo do nosso curso anual para o ginecologista e dos livros que nós escrevemos para eles estejam atentos à reserva ovariana e outros detalhes que são muito fáceis agora a segunda pergunta que é se eu peço todos mais uma vez eu falo para você quando as pacientes chegam até nós e você sabe porque estamos sempre juntos aqui na clínica elas chegam a um nível de ansiedade grande não dá para você deixar de pedir exames que possam ser uma causa de um abortamento futuro imagina se eu faço uma pesquisa dessa eu faço uma estimulação simples ela engravida e aborta e aí eu peço algum exame que poderia ser causa de aborto não se justifica no nosso entender quem foi ver a teoria em livros de faculdade de universidade fala que a mulher abortar até duas ou três vezes é normal é normal quando você faz imagina um hospital público mas uma clínica particular é inadmissível se esperar a paciente repetir dois ou três abortos para tomar uma iniciativa então de um modo geral eu sou bem detalhista nos exames porque aliás eu sempre tenho o critério que faço para os pacientes aquilo que eu faria para alguém da minha família então eu não faço nada mais nada menos eu faço o melhor que eu puder porque eu sinto eu tenho aquela empatia e quero saber o tamanho do sofrimento dela e é isso que nós todos aqui fazemos e você também sabe disso né Paula eu acho que assim tudo depende muito também da idade né doutor Arnaldo porque uma paciente que chega com 30 anos a gente pode dar uma chance tentar começar do mais simples tudo isso mas uma paciente que chega com 40 anos se a gente esperar que sejam três meses para aí começar a fazer os exames até vir os resultados a gente já perdeu um tempo que é muito precioso então a gente pode ir tentando mas enquanto ela já está dando encaminhamento a todo esse processo né no momento que estamos de covid de pandemia não podemos perder tempo com nada porque o tempo voa então eu particularmente eu tirando alguns exames que são desagradáveis né eu não vou pedir o quilo a parte imunológica de cara lógico mas as principais eu gosto de pedir sim vou fazer mais duas perguntas que chegaram só para a gente não atrasar a aula das meninas tá uma é com relação a endometriose a paciente já sabe que ela tem endometriose já tem o diagnóstico isso quer dizer que ela vai ter que fazer algum tratamento para engravidar ela não está tentando ainda mas ela quer no futuro ser mãe então o que o senhor orienta para essa paciente que já tem esse diagnóstico já sabe que tem endometriose mas nunca tentou engravidar o mais importante de tudo é você avaliar quanto que está comprometendo o organismo dela então lógico que a gente tem que fazer aqueles exames básicos né o próprio exame de lipológico já vai detectar a queixa dela já vai me dar uma pista do grau de comprometimento uma ressonância magnética sobre essa suspeita eu devo fazer com o grau com esse grau de comprometimento eu tenho que refletir por exemplo se eu pedir uma esterossalpingografia eu estou em uma fase inicial e ela tiver um comprometimento da tuba lógico que eu vou ter que avaliar só a reserva ovariana a sua idade e ver se eu posso fazer uma cirurgia reparadora ou ir para uma fertilização in vitro porque a endometriose não obriga ninguém a ir para uma fertilização in vitro precisa avaliar vários dados como a sua idade a sua reserva ovariana e o grau de comprometimento agora se for um comprometimento discreto uma coisa pequena não tiver muita dor muitas vezes o incentivo dá uma ajudazinha com uma estimulação ovariana então não é obrigatório que se tome uma medida mais drástica perfeito a Juliana aqui perguntou pelo Instagram ela tem ovário policístico e o ginecologista dela sempre passou anticoncepcional como ela sabe se ela vai ter dificuldade para engravidar ou não se ela vai precisar de algum tratamento ou não bom anticoncepcional não é propriamente um tratamento para o ovário policístico então nós temos que também envolver as outras características primeiro começar com seus hábitos lógico se for a síndrome aqui é muito boa essa pergunta porque diferenciar o que significa simplesmente o ovário policístico ou a síndrome dos ovários policísticos a síndrome dos ovários policísticos envolve hiperandrogenismo que é o acne pelos em excesso desculpe menstruações distantes então essa é a síndrome e merece um cuidado especial porque muitas vezes tem alterações metabólicas importantes o ovário policístico em si muitas vezes isoladamente não tem muita importância agora é importante que ela reveja a qualidade de vida dela seus hábitos o que ela está fazendo agora se ela realmente desejar engravidar lógico que aí o tratamento é ver tudo o que pode estar envolvendo a sua infertilidade e não deixo sempre de comentar a parte do marido do esposo o seu parceiro e também ver outras alternativas se for não houver nada mais se tiver em ótimas condições muitas vezes a estimulação ovariana pode ser suficiente para conseguir a gravidez agora saber se ela pode engravidar ou não é lógico a pílula não trata o ovário policístico a pílula só se faz a ciclagem não é tão ruim mas hábitos de vida e uma boa alimentação podem ser fundamentais para aquela olha eu lembro que uma vez eu fazia a parte de um ambulatório que atendia várias pessoas era um hospital mais ou menos não era bem público mas era um hospital que atendia várias pacientes com um peso reduzido e quando tinha alguém com uma queixa que era mais acima do peso com esses sintomas e a gente falava vai perder peso e ela perdia o peso dela 10, 15, 20 quilos e voltava a ciclar normalmente então às vezes simplesmente o peso excessivo pode ser uma causa do ovário policístico então é isso e a gravidez como tudo a gente tem que se planejar como tudo na vida porque o que a gente faz nessa vida vai interferir lá no final tanto em termos de hábito de estilo de vida isso com certeza pensar na idade no nosso relógio biológico vai fazer diferença doutor vamos para a aula das meninas porque já estamos se aproximando das nove horas obrigado por todos que estavam conectados comigo obrigado por estarem comigo estejam sempre com nós todos do IPGO um beijo para todos estarei por aqui também mais um pouquinho para depois se for necessário ter alguma participação no final um beijo para todos estou por aqui tá bom no final se quiserem ir enviando as perguntas no final se sobrar um tempo a gente responde tá então agora eu vou passar para lá para as nossas enfermeiras a Carolina e a Eveline que são as enfermeiras atuantes aqui da equipe do IPGO a enfermeira Carolina é graduada e pós-graduada pelo centro de universitário São Camilo e a enfermeira Eveline tem graduação pelo NIP e pós-graduação em obstetrícia pela UNASP tá e elas vão falar um pouco sobre o acolhimento do paciente em reprodução assistida boa noite meninas boa noite boa noite doutora Paula boa noite doutor Arnaldo boa noite a todos que estão nos assistindo eu queria só começar falando que nós estamos de máscara devido a pandemia que nós estamos passando no momento e pelo fato de nós estarmos próximas então a gente vai ficar de máscara durante a aula ok vamos lá então nós falaremos um pouquinho mais sobre o acolhimento né das pacientes sobre o olhar do enfermeiro nessa questão do acolhimento das pacientes no IPGO tá então a primeira coisa que a gente precisa determinar é o que significa a palavra acolher então acolher é dar acolhida é admitir é aceitar dar ouvidos dar créditos agasalhar receber atender admitir o ato de acolher ele vai implicar no ambiente de acolhida então aí entra a questão de colocarmos um ambiente favorável para que a paciente se sinta confortável para poder explanar tudo que às vezes as frustrações que ela já tem consigo e poder conversar conosco para que nós possamos ajudá-la a passar pelo processo do tratamento corresponsabilidade no tratamento né então nós entramos também com essa responsabilidade tanto quanto o médico o médico vai determinar os protocolos e tudo mais e nós auxiliamos as pacientes nesta conduta sejam com relação aos medicamentos aos exames que são solicitados que nem sempre são exames usuais né a maioria das vezes são exames mais complexos que as pacientes não conhecem então a gente também explana um pouquinho mais e o reconhecimento das reais necessidades então entra aí a questão da personalização e da individualização do tratamento de cada paciente então a visão do enfermeiro no acolhimento é baseada na compreensão do próximo assim como em toda a sua amplitude sua história e individualidade então nós não podemos generalizar cada paciente é uma pessoa é um ser humano cada um possui uma história nem às vezes nós chegamos com pacientes que nunca fizeram tratamento porém temos pacientes que já tem um histórico de tratamentos de frustrações às vezes não só de tratamentos mas de abortos de repetição então tudo isso implica em como a gente vai lidar e conversar com essa paciente sendo assim caberá um enfermeiro proporcionar o cuidado mais adequado a cada um aqui eu passo um pouquinho pra vocês a jornada do paciente então aqui a gente coloca a CNP significa atenção centrada no paciente então a gente explana um pouquinho o fluxograma da paciente dentro da clínica tá então a paciente vai agendar uma consulta médica com especialista em reprodução humana na consulta ela vai passar todo o seu histórico então o médico vai fazer toda a anamnese daquele casal daquela paciente ele vai fazer a investigação da infertilidade na solicitação dos exames pra verificar a real causa dessa infertilidade e com base nos resultados dos exames definir o melhor tratamento o tratamento que vai ser adequado se for um tratamento pode ser um tratamento de baixa de média ou de alta complexidade então o posto programado a inseminação ou a fertilização em vida depois de sair da consulta do especialista ela vai passar conosco na enfermagem pra que a gente possa esclarecer algumas dúvidas que acabam surgindo até porque nem sempre as pacientes conseguem questionar o médico de tudo que elas têm dúvida mesmo às vezes na frente do médico acaba acontecendo de como elas normalmente falam acaba acontecendo de dar um branco e elas não lembram de todas as dúvidas que elas têm e é com a gente que elas vão às vezes se sentir um pouquinho mais seguras confortáveis em perguntar então o atendimento de enfermagem ele vai se basear principalmente no esclarecimento das dúvidas iniciais dos exames principalmente investigativos e posterior depois da definição do tratamento as etapas do tratamento adequado e as orientações das medicações que serão utilizadas e essa questão das medicações também implica na questão de aplicação de medicação injetável que elas têm muito medo né então a gente acaba fazendo que esse acolhimento torne essa parte do tratamento que é uma das que as pacientes têm mais receio a gente faz com que essa parte fique um pouquinho mais leve né é lógico que é difícil acostumar tendo que se auto-aplicar todos os dias mas com toda a explicação e sabendo que é para um bem maior as pacientes acabam aderindo de forma tranquila então consulta de enfermagem o atendimento ao paciente será realizado sempre de maneira diferenciada e individualizada fazendo com que haja o encorajamento desse casal a uma nova tentativa ou a uma tentativa através de um tratamento caso o casal nunca tenha feito nenhum tipo de tratamento anterior né então aí a gente coloca a questão dessa questão da diferença que a enfermagem faz né é lógico que o médico vai fazer é lógico o médico é uma das partes mais importantes mas a gente não tira a equipe de enfermagem dessa importância também no tratamento porque se o médico não tiver uma equipe de enfermagem comprometida nem sempre o tratamento vai ser bem sucedido porque podem surgir algumas intercorrências no meio que nem sempre às vezes o médico vai conseguir solucionar naquele momento né principalmente com relação ao medicamento aqui eu coloco basicamente as etapas né da consulta de enfermagem que nós fazemos então a primeira etapa é basicamente a releitura da amnese que o médico faz em consulta então a gente avalia esse tempo de infertilidade é mais uma conversa que nós temos com as pacientes para que a gente possa se interar um pouco do caso né do histórico o tempo de infertilidade os tratamentos anteriores caso tenham e aí a gente entra na questão do conhecimento do casal então avaliar a questão tudo que eles sabem referente ao tratamento que eles fizeram anteriormente e nem sempre pacientes que fizeram tratamento sabem etapa por etapa nem sempre cirurgias prévias caso tenha ocorrido as intercorrências ocorridas e aí entra o erro principalmente de medicação que acontece muito a gente vê às vezes que tem pacientes que aplicam em horário errado principalmente a medicação final de maturação e isso implica no tratamento inteiro então essa intercorrência é uma das mais que mais acontece então entra a questão da diferença no acolhimento da enfermagem e os protocolos de medicações anteriores caso a paciente tenha feito tratamento para verificar a experiência com relação a cada medicação a manipulação boa noite a todos eu vou dar continuidade a consulta de enfermagem falando mais sobre a consulta de enfermagem então assim depois que a gente faz essa anemnese nós temos que dar um direcionamento do paciente para o paciente é natural é normal como a Carol já falou as pacientes geralmente elas saem da consulta do médico ou várias às vezes ela chega para a gente e fala você pode repetir tudo porque eu fiquei tão ansiosa que coisas básicas acabou acabei por não perguntar então assim após a consulta com o médico e a gente já fazendo anamnese e tudo mais a gente também continua a investigação de possíveis causas de implantação de falha de implantação exames os exames que foram solicitados porque assim existe exames muito básicos exames de rotina que muitas pacientes conhecem já trazem de outros tratamentos mas tem exames mais sofisticados exames mais avançados que o médico costuma solicitar principalmente depois de falhas de implantação então com isso também assim a gente vai ver a indicação do tratamento qual o protocolo estabelecido qual a medicação e vamos sanar as dúvidas do paciente com relação a isso muitas pacientes elas acham assim sair da consulta do médico e aí eu já vou começar meu tratamento então já vou próximo mês já vou estar começando o tratamento existem exames que demoram para ficar pronto por exemplo o exame que é muito solicitado é o cariótico o cariótico geralmente ele demora dependendo do laboratório de 20 a 40 dias depende do laboratório então nós orientamos a paciente existe exames também que são importantes para uma coleta e fundamentais para uma coleta de óvulos e que também por normas de vigilância sanitária tudo isso nós vamos avaliar e sanar as duas pacientes e falar olha isso é fundamental para que esteja pronto até o dia da sua coleta de óvulos antes em si para a gente ver se precisa de um tratamento prévio tratamento anterior para poder a gente com mais segurança para a coleta de óvulos exemplo agora nós explicamos também além dos exames básicos de rotina hepatite as sorologias em si a gente também tem a o Zika o COVID que agora nós também o médico também está solicitando por segurança do paciente e nós falamos qual o tempo de validade desses exames até quando pode ser os pacientes ah mas eu não quero fazer tão rápido quero né então a gente fala validade faz os exames que se ela demorar devem ser repetidos tá o que que acontece muito então depois a gente explica os exames fundamentais para a coleta de óvulos o tempo né direcionar tirar dúvida com relação aonde fazer esses exames né existe laboratórios que não faz alguns exames que geralmente o médico solicita principalmente exames de investigação de falha de implantação muitos exames também voltados também a falhas de implantação né alguns exames solicitados para avaliar alterações imunológicas alterações uterinas alterações cronossômicas genéticas alterações de qualidade dos gametas esses exames muitos mais específicos a paciente ela não sabe onde fazer e ela não sabe a demora que isso tem para ficar pronta esses exames e muitas vezes ela ficou tão ansiosa na consulta que ela não sabe o porquê que foi solicitado esse exame então nós a enfermagem falamos o porquê foram solicitados qual o laboratório que pode ser feito qual a forma de coleta desse exame se é uma coleta de sangue se é uma coleta que é realizada um exame realizado através da biópsia uterina né se é um exame né de causa investigação genética que deverá ser feito no embrião em si e como em que fase do tratamento esse exame será feito né então exames de alterações né de gametas então nós da enfermagem damos um direcionamento ao paciente aqui na clínica nós sempre estamos disponíveis do paciente para sanar dúvidas com relação a isso e algum relatório alguma coisa que ela solicite ela pode recorrer à equipe de enfermagem que nós providenciamos é muito comum a paciente sair da consulta médica e a paciente ter simples dúvidas como dúvidas sobre etapas de tratamento né então quando começa a minha indução quando é a minha transferência em que período ocorre né então o que acontece nós explicamos a diferença de todos os tratamentos principalmente muitas pacientes elas não sabem a diferença entre uma inseminação uterina e uma fertilização in vitro nós ensinamos muitas vezes né eu acredito que seja uma conduta muito da Carol porque as pacientes relatam que nós somos muito parecidas as formas de explicar nós explicamos desde o início de uma menstruação de um ciclo em si todo menstrual quando ocorre cada etapa para a gente explicar como vai acontecer cada coisa né e dar uma segurança para o paciente nossa mas o meu ciclo é assim mas é dessa forma que funciona né então a gente sana muito as dúvidas entre coito programado inseminação artificial e a fertilização in vitro o porquê de cada protocolo porquê em um usa-se menos medicação porquê em outro se usa mais né então a gente vai isso então assim como lidar com os sentimentos pertinentes do paciente durante o tratamento a equipe de enfermagem é muito importante né nesse porque às vezes são perguntas simples que dúvidas simples que ela não consegue estar questionando o médico a respeito e aí para a equipe de enfermagem que ela vai perguntar nós temos o suporte de atendimento ao paciente 24 horas justamente para sanar dúvidas simples como por exemplo às vezes a questão de vou aplicar um HCG a outras horas na noite às vezes o paciente está tão nervoso é algo tão importante para ele aquele momento ele fica contando as horas contando os minutos e às vezes uma dúvida de uma agulha ele acaba não né não conseguindo enxergar na frente dele então ele recorre à equipe de enfermagem recorre nós nos prontificamos a ficar né 24 horas disponíveis para o paciente ele se sente seguro quanto a isso porque eles têm a quem recorrer tá muitas vezes não só nós temos uma equipe o paciente fica com todos os celulares disponíveis não só de uma paciente de uma enfermeira mas a equipe em si porque se uma enfermeira não atender ele tem outro celular recorrer e isso é muito importante vale ressaltar o seguinte o bom acolhimento desde o início que o paciente entra na clínica até o beto positivo né nós sempre frisamos e damos importância que nós estamos lidando com o paciente nós estamos lidando com vários fatores então a gente está lidando com o fator emocional físico e financeiro do paciente tá então o bom acolhimento que a gente dá desde o início e fazendo de uma forma humanizada né fazendo de uma forma humanizada acaba adquirindo o paciente acaba adquirindo um vínculo com a equipe e ele se sente muito seguro nós acompanhamos o paciente desde o início da consulta até o beta né então o paciente tem uma enfermeira ou duas três que ele acaba adquirindo um vínculo que ele pode recorrer então essa enfermeira ela já conhece o meu histórico essa enfermeira ela já sabe o que eu fiz o que eu não fiz quais dúvidas que eu tenho em relação ao exame quais as dúvidas que eu tenho em relação à aplicação qual a maior dificuldade que eu tenho a minha maior dificuldade é na aplicação do medicamento a minha maior dificuldade é com o meu tempo de trabalho que eu não posso sair toda hora a hora eu tenho que ficar dando explicação então assim emocional físico e financeiro o paciente o enfermeiro cria um vínculo né cria um vínculo o paciente cria um vínculo porque ele se sente seguro e tá falando olha eu tô com dificuldade no meu trabalho eu não consigo sair isso o que você pode fazer então isso ajuda também o paciente aderir melhor ao tratamento a adesão ao tratamento se dá muito por essas questões né questões que assim eu não tô lidando só com um casal que ele sonha em ter um filho eu tô lidando com um casal que ele tem toda uma vida por trás que ele tá abrindo mão então muitos abrem mão de viajar né abrem mão de várias outras coisas outras conquistas em busca desse sonho e isso a gente cria é importante o enfermeiro né acompanhar todo o andamento do tratamento do paciente né desde a sua entrada até o beta porque muitas vezes é pro enfermeiro que o paciente vai ligar e me falar olha não deu certo eu tô arrasada eu tô angustiada e o enfermeiro acaba tendo essa questão né de enxergar também quando é importante a entrada do psicólogo pra dar né aquela causa porque a gente recebe acompanha todas as queixas do paciente considerações finais né colocando em evidência o papel do enfermeiro nas orientações da paciente pode-se concluir que neste profissional tem um papel diferente porém igualmente importante ao médico em todo o processo do tratamento de fertilidade o que que acontece muitas vezes o médico ele fala de uma forma técnica do paciente nós enfermeiros temos esse conhecimento técnico porém nós fazemos uma língua nós usamos uma linguagem mais clara nós enxergamos qual a dificuldade de entendimento do paciente e tentamos passar pra ele uma informação né de uma forma mais clara que ele entenda todo aquele processo né baseando-se no respeito na cordialidade cara com o próximo o enfermeiro atuante em reprodução humana reprodução assistida consegue combinar a eficiência o cuidado e a valorização valorizando pequenos detalhes então são as pequenas coisas que o paciente fala agora eu entendi né agora eu entendi o que eu quis dizer agora eu entendi né por quê? porque a gente tem esse olhar voltado né ao paciente né ao que ele necessita em si naquele momento a gente tem essa aproximação nós somos o vínculo a ponte entre o médico e o paciente né nós digamos traduzimos em si o que o médico a mensagem que o médico muitas vezes quer passar e o paciente não consegue não consegue entender nós temos esse papel nós o Carol quer falar um pouquinho eu só queria finalizar falando um pouquinho então que a essência do trabalho da enfermagem é o cuidar em si né o cuidado ele vai incluir além de você assistir o paciente da melhor maneira possível é o olhar dos olhos a qualificação da escuta principalmente como eu falei cada pessoa tem uma história diferente então você tem que individualizar esse cuidado também porque cada um tem uma necessidade diferente que vai partir de você detectar tudo isso fará com que o processo do tratamento em si se torne um pouquinho mais leve né e promove também o conforto e a segurança da paciente para enfrentar cada etapa e a gente sabe que são muitas etapas tratamento pode ser um tratamento que às vezes dá certo logo de primeira mas tem pacientes às vezes precisam tentar mais de uma vez então fazendo com que a paciente se sinta segura mesmo às vezes recebendo um beta negativo ela vai criar força para que ela encare novamente um novo tratamento e tenha esperança de que tudo dará certo no final tá a gente vai passar agora para vocês um videozinho basicamente da enfermagem tá é bem rápido o vídeo e é mais falando do papel da enfermagem a importância do papel da enfermagem mesmo nesse acolhimento tá bom tripped along many stones enough to say I found my own way I don't know where to go couldn't see where it leads making castles making castles in the sand afraid no one else would hold my hand I'm stained from the world sad, sad sad, sad little girl but I see in your eyes you wear no disguise help me find my way I'm like a bird in the sky you help me find my way you help me to fly fly away fly away back home back home holding on to memory often scared of what I'd see of what I'd see and then you came and then you came and rescued me and I'm okay I'm okay I'm okay but I see in your eyes you wear no disguise help me find my way I'm like a bird in the sky you help me to fly fly away fly away fly away oh and I know you'll never leave me alone I'll follow you just everywhere that you go in my life I can see you I know I believe you will stay in your eyes you wear no disguise you wear no disguise oh 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 like a bird in the sky you help me to fly oh yeah oh oh in your eye oh 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 yeah oh yeah oh yeah I saved you like a bird in the sky you helped me to fly Fly away, fly away Back home Back home In your eyes In your eyes Excelente, meninas. Obrigada pela apresentação. Eu acho que falar de acolhimento é muito, muito importante, né? Porque o casal, o paciente que procura uma clínica de reprodução, ele já vem com uma bagagem muito importante de ansiedade, de frustrações, né? E o acolhimento tem que começar no estacionamento, né? Na hora que ele entrega o carro para o manobrista, ou ele passar pela recepção, na sala de espera, ele tem que ter privacidade. E o acolhimento da enfermagem é tão importante, ou às vezes até mais importante que a própria consulta médica. Às vezes na consulta médica, a paciente tem muita informação técnica, são falados sobre muitos exames, a gente explica muita coisa, é um conteúdo vasto, e a paciente não tem tempo de tirar as suas dúvidas mais básicas, de, por exemplo, como que eu aplico a medicação, onde eu compro a medicação, em que lugar que eu vou fazer esses exames que o doutor me pediu, né? Então, eu acho que essa pós-consulta da enfermagem é essencial. Às vezes a gente percebe que a paciente demora mais tempo com a enfermeira até, do que na nossa sala, e o trabalho de vocês é assim, essencial, né? O fato da gente ter a disponibilidade 24 horas por dia, da paciente poder ligar, ter um, dois, três números de telefone, WhatsApp e tudo mais, pra qualquer dúvida, isso faz toda a diferença no tratamento, né? Porque às vezes a dúvida surge na hora que a gente menos imagina. Tá lá 10 da noite, é hora de fazer a maturação pra coleta de óvulos, e se ela perder alguma coisa, se a medicação cai no chão, se a agulha não entrar, ela perde todo o tratamento, né? E aí vocês estão lá, com todo o conhecimento e à disposição pra poder ajudar a paciente no que for necessário. Então, acho que isso é o mais importante, né? Ter uma equipe de enfermagem, sem vocês a gente não conseguiria fazer nada, com toda certeza, né? É, como a senhora falou mesmo, nós acabamos sendo a ponte, né? Entre o médico e o paciente, né? Nem sempre, às vezes, realmente, são muitas informações passadas na consulta, a paciente já chega ansiosa, e às vezes, muitos exames são pedidos, tanto é que às vezes, muitas pacientes chegam na nossa sala e falam pra gente, ai, me explica, me explica, etapa por etapa do que o doutor falou na consulta, porque eu tô um pouquinho perdida, eu não sei exatamente por onde começar. Então, a gente tenta esplanar da melhor maneira possível, uma didática, né? Que elas consigam entender, porque nem sempre falando em termos técnicos, elas vão entender claramente. Então, a gente tenta fazer com que fique mais tranquilo e mais fácil, né? O entendimento delas. E, realmente, às vezes, tem pacientes que, na hora que a gente explica, entendem a questão da manipulação das medicações e tudo mais. Só que, na hora de fazer, tem aquela pressão em cima, o horário específico, às vezes, tem que manipular a medicação antes, elas estão sozinhas, às vezes. Não tem ninguém ali ajudando. Então, às vezes, tendo a presença, nem que for, às vezes, de uma imagenzinha ali no WhatsApp, às vezes, é um apoio que elas precisam pra fazer tudo da maneira correta, né? O fator emocional, ele influencia bastante, né? Porque, por mais que você explique, às vezes, você mesmo, até a mesma equipe de enfermagem, a gente explica, mas o paciente, ele tá tão abalado emocionalmente que dá branco, né? Então, ter esse apoio, saber pra quem ligar, quem recorrer, que vai sanar a dúvida, vai conseguir, digamos, um socorro naquele momento, é muito importante, né? São dúvidas simples, mas que a gente, de uma forma, de uma linguagem mais clara, a gente consegue ajudar. É, e também lembrando que, como nós atendemos muitas pacientes à distância, essa questão do atendimento 24 horas é muito pertinente, porque, realmente, às vezes, elas não acham a farmácia correta pra poder comprar medicação, elas não sabem exatamente como manipular, elas têm que saber exatamente quando que elas vão enviar um laudo de ultrassom pro médico avaliar, como que elas vão enviar, se é por WhatsApp, se é por e-mail. Então, esse meio de comunicação, pra nós, é muito importante, principalmente nessas pacientes que estão fazendo esse atendimento à distância. É uma forma de elas se sentirem seguras pra que elas venham pra São Paulo sabendo que fizeram tudo da maneira correta e vão finalizar da maneira certa também com a coleta de óvulos tem sucesso, né? Doutor Arnaldo, quer comentar alguma coisa? Eu tenho depois duas perguntas pro senhor, tá? Eu quero comentar, sim. Em primeiro lugar, eu quero falar que a aula de vocêsinhas foi demais, foi espetacular. Eu quero parabenizar vocês duas. Segundo lugar, eu quero falar também que as enfermeiras são fundamentais em qualquer tratamento médico. Na medicina reprodutiva são mais fundamentais, são essenciais. Eu digo em todas, com todas as palavras, é impossível viver sem vocês, junto com as técnicas de enfermagem, sem querer dizer que alguma coisa se dispensa. Todos vocês são fundamentais. E vocês sabem que na capa do livro que nós temos sobre a enfermagem, eu botei, que o médico só atinge a excelência do seu trabalho se tiver o comprometimento da enfermagem, porque sem você é isso. Eu repito várias vezes isso aqui. Então, eu parabenizo vocês pela aula que vocês deram, foi essencial. Continuo parabenizando para vocês insistirem aqui no IPGO. Parabenizo todas as enfermeiras que fazem parte dos tratamentos médicos em medicina reprodutiva, porque as nossas pacientes têm muitas dificuldades compreensíveis. Não é fácil passar por um tratamento de reprodução. A gente sabe como dói a alma de alguém querer enxergar. A gente sabe que é muito difícil tudo mesmo. E vocês são essa ponte. Eu acho que ponte é pouco. Vocês são muito mais do que isso. Vocês são muito mais e que ajudam muito o nosso atendimento. Então, eu parabenizo mais uma vez e obrigado por vocês estarem ajudando as pacientes também, vocês são fundamentais. Elas sabem disso, porque às vezes eu até fico enciumado, porque a gente sabe eu fico muito com ciúme e tamanho o número de agradecimentos e elogios que vocês recebem. Eu acho que vocês são o máximo. Eu acho que não gênero nenhum tipo de alguma coisa contra alguma coisa a mais, porque vocês sabem que o agradecimento é bastante importante. Mas eu acho vocês demais. Então, eu quero saber. Tem alguma perguntinha para mim, Paula? Tenho, sim. Só elas, né, doutor Arnaldo, recebem convite das festinhas de um ano, dois, né? É, eu... A gente não... Realmente, tem horas que eu fico enciumado tantos elogios. Nossa, tudo isso mais merece. Tem um elogio para o senhor aqui, doutor Arnaldo, da Juliana, o e-sono. Doutor Arnaldo é um profissional fantástico e a Mariana é meu anjo da guarda. Obrigada. Aí vamos às perguntas. A Regina Ribeiro tem 43 anos e ela demorou três anos para engravidar. Conseguiu, só que com nove semanas ela teve um abortamento. E aí ela pergunta, ela foi orientada a guardar seis meses para tentar engravidar novamente. O que o senhor recomenda para ela? 43 anos, como eu mostrei num gráfico durante a minha explanação, é uma queda da fertilidade muito grande, além da qualidade dos ovos, bastante, e ter uma chance maior de produzir ovos que são ovos que têm alterações que podem levar embrões a neoploides. Isso pode dificultar a gravidez. Não é a recomendação que eu acho a melhor, porque realmente a chance de abortamento cresce demais com a idade. Nesses casos, depois de uma boa conversa, ainda acho que a melhor opção para evitar um abortamento é a fertilização em vítima com a biópsia embrionária, para que ela tenha a maior segurança possível de ter um bebê saudável e diminua o máximo a sua chance de ter um aborto e aumente o máximo a sua chance de gravidez. Então, seis meses para quem tem 43 anos é muito tempo. Se tivesse 32, 33, eu acharia bastante razoável. Mas mesmo nesse intervalo de espera, eu já farei uma pesquisa para ver se existem outras causas que podem levar a um abortamento, como trombofilia, endometria, adenomiose, endometriose, todas as que nós já comentamos hoje. Uma última pergunta que está acabando o nosso tempo. A Rita de Cássia tem 36 anos e teve o segundo aborto agora com 24 semanas de gestação e não teve nenhum diagnóstico conclusivo. Ela falou que o obstetra sugeriu usar anticoagulante numa próxima gestação. O que o senhor sugere? Bom, o anticoagulante é usado no diagnóstico de uma trombofilia. Então, é claro que eu não usaria de uma maneira sem motivo. Eu vou dar um anticoagulante. Ela tem trombofilia, mas é só isso? Tem outro motivo? Quando tem 24 semanas, eu acho que a hipótese de diagnóstico de uma trombofilia é bastante razoável. Eu considero que é uma boa hipótese, mas o certo é que a hipótese tem alguma trombofilia e tem algum outro comprometimento como uma endometrite, adenomiose, endometriose pode atrapalhar muitas vezes e muitas vezes pode cair naquela questão que não se achou nada. 24 semanas, não há dúvida nenhuma que dói a alma com um abortamento precoce e a dor é muito maior numa perda tardia, porque já tem aquele convívio com a criança. Ninguém quer passar por isso de jeito nenhum, nem uma gravidez inicial, muito menos uma gravidez tardia. E deve-se ponderar um faturo imunológico que foi excluído todas as possíveis causas, eu ficaria com uma causa imunológica, mas não deve ser excluída nada a ver a parte cromossômica, genética, tem que fazer uma bela pesquisa. Tem algumas outras perguntas, mas eu vou pedir licença para a gente responder depois por e-mail. O senhor quer fazer as considerações finais? Temos mais dois minutinhos aí. A minha consideração final é que eu achei extremamente válido o que nós fizemos hoje, eu achei que foi muito útil, eu vou ampliar o meu comentário inicial, dizendo que, embora seja uma questão inicial, ela é fundamental para todas as pacientes, independente do tratamento que vão ser submetidas, desde quem vai fazer o curso programado, inseminação, fertilização em vício, operar endometriose, tratar adenomiose, doação de óvios, tudo isso é fundamental para que nós tenhamos certeza em que terreno estamos pisando. Eu achei excelente valorizar o acolhimento do paciente, que hoje em dia, sempre fomos assim, mas hoje em dia, cada vez mais, valorizamos a jornada do paciente. Não importa somente o resultado, a jornada que o paciente tem durante a estadia na clínica, deve ser algo que amenize o resultado negativo. Ele sabe que o nosso objetivo é o resultado positivo, mas se for cercado de um tratamento centrado no que o paciente precisa, naquilo que ele quer, no respeito à sua necessidade, no respeito à sua vontade, na sua religiosidade, nas suas convicções, isso é fundamental. E esse é o nosso objetivo, respeitar o paciente, o que ele é, da maneira que ele é. Então, eu achei válido e eu espero que aqueles que nos assistiram que estejam conosco na próxima quarta-feira, que é dia 1 de outubro, porque os assuntos vão ficar cada vez mais, desculpe, 1 de julho, que os assuntos cada vez vão ficar mais interessantes e vão ser bastante palpitantes e é um prazer estarmos todos juntos. Sempre, mesmo sendo nós, sendo o foco, nós também estaremos por perto para comentar o que os palestrantes desses dias estarão falando. Meninas, querem falar alguma coisa? Na verdade, a gente queria agradecer a presença de todos, que ficaram até tarde da noite acompanhando o nosso primeiro webinar. Novamente, peço desculpas pela máscara, se o som, às vezes, ficou um pouquinho abafado, mas é questão de segurança mesmo, nessa fase que a gente está vivendo. E se vocês tiverem mais alguma dúvida referente a essa questão ou que nós possamos solucionar, deixo aberto aqui o meu e-mail e o da Eveline, seria caroline arrobaipjo.com.br e eveline, com dois L's, arrobaipjo.com.br. Nós estamos à disposição. Estamos à disposição, queremos agradecer, sabemos que tem muitas pacientes que estão nos vendo agora, e falar que nós sempre estamos disponíveis, caso tenha alguma dúvida, por favor, estamos aqui sempre, e assim, sempre o nosso atendimento tentando fazer da melhor forma possível, levando em consideração a humanização tão importante, e atualmente, estamos testadas para o COVID, mas levando em consideração a biossegurança, estamos aqui, todas aqui, protocolo de biossegurança necessário para atendê-los. Obrigada a todos. Só para acrescentar aqui, pode mandar para o e-mail saúde arrobaipjo.com.br e aí, ela pode distribuir para cada um dos palestrantes, no caso, para a Evelina e para a Carol. Então, se não decorar o e-mail, é mais fácil, saúde arrobaipjo.com.br. Tá bom? Obrigada a todos, até a próxima.